Todas as coisas estão aí para nos iluminar, discípulo pronto, o mestre aparece, imediatamente sob a forma de bicho, sob a forma de hino, sob o fulgo de gente, como num livro, devagar. Mestre presente, a gente costuma hesitar, nem se sabe se o bicho sente o que sente a gente, quando para de pensar. Paulo Leminski, no poema Hieróglifo. Então Paulo Leminski é um poeta bastante inspirador, olha ele aí em suas poses. Viveu entre 1944 e 1989, poeta paranaense. Mas também ele estudou desde 12 anos no convento São Bento, em São Paulo, onde ele estudou teologia, filosofia, latim, literatura clássica, grego, essas coisas todas. Enfim, Paulo Leminski é um poeta inspirador, eu gosto do seu jeito jocoso de usar as palavras, ele faz muitos trocadilhos poéticos. E ele é um grande poeta a ser considerado, a ser lido por todos. Ele é um poeta realmente representante do que eu diria pós-modernidade na literatura e na poesia brasileira. Com seus versos curtos, com poucas palavras, com seus trocadilhos poéticos sobremaneira, ele transmite a mensagem, o universo dele, a mente dele, a forma dele pensar, a forma dele agir e de se portar no mundo. E é interessante que ele, nesse poema Hieróglifo, ele fala um verso que está muito afeito às culturas orientais. A filosofia oriental é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É um verso bem usado na filosofia do Yoga, na filosofia do Taoísmo, enfim, em várias filosofias orientais. E outra coisa também que ele fala aí no poema, o mestre aparece imediatamente sobre a forma de bicho, sobre a sombra de hinos, sobre o vulgo de gente. Então ele fala que o mestre pode vir de várias formas, isso também me remete a um livrinho, que é distribuído, inclusive, pelos Hare Krishnas, que é os 24 gurus de um avaduta. O avaduta é tipo, mais ou menos, para vocês entenderem bem isso, mas assim, de uma forma, de grosso modo, é uma espécie de uma seta, de um monge. Para ser mais preciso, talvez diria o avaduta, é um monge da tradição do antigo Shiva. O Sada Shiva. Então, o avaduta, ele fala que pode aprender lições de todas as coisas, né? E talvez isso seja importante para levarmos para a nossa vida. Aprender com todas as pessoas e com todas as coisas. Não existe um homem tão sábio que não tenha algo a aprender, nem tão nécio que não tenha algo a nos ensinar. Uma máxima que eu estou associando aqui ao poema do Paulo Leminski, hieróglifo. Reflitam! Um abraço!